Desenvolver braço. Foi isso que eu pensei quando eu montei esse treino de ponta a ponta. E é exatamente por esse motivo que o bíceps, ele vem antes do peitoral. A ciência aponta pra gente que o músculo que você treinou primeiro, ele desenvolve mais. E o que que na grande maioria das vezes as pessoas fazem? Treinam peitoral e depois tríceps. Ou então treinam costas e depois bíceps. Aí eu vi que a ciência fala isso, eu falei assim, e se eu quiser desenvolver mais o braço? Vou fazer o exercício de braço primeiro. Bíceps e costas. Caraca, bíceps e costas eu acho que não vai dar muito certo. Porque o bíceps, ele é sinergista aos exercícios de costas. Então, mas tal, o que eu pensei? Ah, que nunca foi... Ah, já sei. Eu vou inverter esse bagulho. Aí eu coloquei bíceps e peito, porque o bíceps estando já fraguelado lá, não vai influenciar nada no treino de peito. O preito vai treinar de boa, relaxado. Porque quem é sinergista nesse caso é o críceps. Então a gente vai primeiro para a rosca direta na polia baixa. Lalaí, por que na polia baixa? Porque eu coloquei desse jeito lá para dar uma variada. Aí você pode fazer com barra, você pode fazer na polia baixa. E faz naquela que você achar mais confortável, aquela que você curte mais. E aí a ideia desse exercício é você colocar uma carga um pouco mais alta com repetições mais baixas. Primeira forma de estimular a hipertrofia que a gente tem das três, que é a tensão mecânica. E você vai fazer ali duas, três séries. Descanso entre séries. Uma média de 40 segundos, um minuto, é o suficiente para esse exercício, posto que é um exercício mais tranquilo. Rapadura é doce, mas não é mole não. Terminando esse, a gente vai agora para a rosca de novo. Só que é escote e é unilateral também. A proposta de ter a rosca agora, porém escote e unilateral, é trocar o estímulo. Você fez o primeiro com o cotovelo do lado do corpo. O bíceps, ele está num comprimento médio, a sua fibra mesmo. Quando você vai para um escote, você traz o cotovelo aqui e isso faz com que o bíceps encurte. Ah, então o exercício já muda. O fato de você fazer unilateral também é interessante para variar o estímulo de bilateral para unilateral. Eu quero que você faça duas, três séries. Aqui você já pode colocar a caixa um pouco mais baixa e trabalhar com repetições ali na casa das 10, 12, podendo chegar até 15. Um ponto que é importante, só vá até a falha na última série. Então a última série é a série de você colocar até a faixinha do Rambo e caraca, ia até o talo. As duas primeiras ou a primeira, se você for fazer só duas séries, que é legal também, você vai ali próximo da falha. Chega, quando você estiver vendo ela, você dá um oi e para. Descanso entre séries. Como você vai fazer unilateral, você vai fazer um braço, vai fazer o outro. Aí dá uma descansadinha de uns 30 segundos, aí já volta para o primeiro braço. Aí funciona mesmo. Terceiro exercício, vamos agora para uma rosca concentrada na perna. Aquele sentadinho que você põe o cotovelo ao lado do joelho. E aqui a gente tem uma variação desse músculo um pouco mais encurtado. E o interessante dessa rosca concentrada na perna, também é o fato dela ser concentrada. Você fica mais estável ali, esse músculo trabalha de forma sem interferência de outros movimentos, outros músculos. Isso se você fizer direito, né? Faça a execução supimpa. Aqui eu quero que você faça duas seriezinhas a três séries. Porém, você pode trabalhar com as repetições um pouco mais altas. Então já pode partir ali de umas 15 repetições. Isso vai fazer com que você tenha um estímulo um pouco diferente para esse músculo. Então o primeiro exercício você fez com a carga mais alta, diminuiu um pouco para o segundo. No terceiro as repetições vão de 15 a 20, por exemplo. E aqui você, como vai estar fazendo um número maior de repetições, pode até fazer no stop. Que é aquela parada de faz um braço, faz outro, faz um braço, faz outro, até acabar. E nesse eu quero três séries. Eu gosto disso porque economiza tempo. Acaba rápido. Eu sou ansioso, não dá tempo de pensar e ir embora. Preguiça. Agora a gente vai para a peitola. O fato de você trocar completamente o músculo que está trabalhando. Você estava fazendo bíceps, você vai fazer peito agora, não tem nada. Então é interessante que você faça um aquecimento para o peitoral. Fazer o primeiro exercício, umas duas seriezinhas, uma carga bem baixa para aquecer a musculatura. E você pode usar, inclusive, o próprio primeiro exercício, que vai ser o dumbbell press. O dumbbell press é um banco reto, como se fosse um supino. Algumas pessoas até chamam de supino com halteres. Ele traz características do supino, do quanto de carga que você consegue colocar ali. E ele te traz o conforto para a sua articulação do ombro. Principalmente o que o supino não traz. Inclusive, a gente aqui no canal, a gente não gosta de supino não, tá? Já tira isso da sua lista. Aí você vai começar, efetivamente, as três séries de greno, efetivamente, que eu estou falando para peitoral. Vai até o talo na terceira série. Descanso. Esse exercício é legal se dá pelo menos um minutinho e meio. Pode chegar até dois minutos nesse cara. E o legal também desse dumbbell press reto é que ele trabalha o seu peitoral como um todo. Isso já funciona até para manter esse peito já preparado para os próximos exercícios. Que é o caso do dumbbell press 30 graus, que é o segundo na nossa lista. Veja, a gente vai colocar agora um exercício para a parte superior da teta. Aquela região que é uma nhaca para desenvolver. Mas quando ela desenvolve, ela tem o seu brilho especial. Você, ao invés de colocar o banco a 45 graus, que é o comum, vai colocar ele um pouco mais baixo, a 30 graus. É fácil. Coloca ele em 45, aí você baixa um furo. Já vai estar no esquema. Por qual motivo a gente trabalha nessa inclinação de 30 graus? Estudos recentes mostram que essa é a perfeita inclinação para você trabalhar melhor a parte superior do peitoral e alivia bem o trabalho da parte anterior do ombro. Pode trabalhar com a carga um pouco mais baixa. Isso vai te proporcionar repetições mais altas. De novo, ali na casa dos 10, 12 movimentos. E o descanso mantém aquele um minuto e meio. Três seriezinhas, fica a supimpa. Eu tenho uma dúvida lá. Manda. Por que você está começando com o reto? Basicamente, por questão de estar variando o estímulo do treino. Quando eu começo com o inclinado, eu estou direcionando o trabalho para a parte superior do peitoral. Como esse treino faz parte de uma ficha do Muscle 60D, a gente varia os estímulos lá. Então, lá dentro, tem treinos que a gente direciona para o peitoral superior e tem treino, que é o caso desse, que eu estou direcionando para volume do peitoral. Então, olha só, um você já trabalha desenho dele, no outro você trabalha volume, mas já vem na sequência o desenho. Inclusive, se você quiser conhecer mais do Muscle 60D, o link está aqui embaixo, mano. Você vai ter acesso ao meu time de nutricionistas, de personagens e fisioterapeutas. Tudo isso no seu WhatsApp, irmão. E ainda te dou de presente uma dieta personalizada assim que você fizer a inscrição. O link está aí embaixo e vem ser aluno nosso também. Agora, eu vou te colocar num exercício que vai trabalhar de forma bem diferente. A gente vai para um crucifixo máquina. Não é livre. Livre não presta. Lá, lá, não tem um crucifixo máquina. Faz crossover, então. Qual é a proposta aí? É você ter uma grande amplitude de movimento. Ou seja, você alonga muito e você encurta muito. Com isso, você leva essa musculatura a um alongamento máximo, insuficiência passiva. Ponto que a ciência mostra que é muito importante para você desenvolver músculo. Outro ponto de encurtamento máximo. Um espreme-teto aqui, ó. Aí você leva para insuficiência ativa agora. Que é um outro ponto também que o músculo sofre muito. Então, o estímulo chega muito interessante para ele crescer. E aí, eu quero que você faça com o número de repetições ainda mais alto. Pode girar em torno de 15, 20 repetições. Mas isso não é para definir? Não. Isso também é para hipertrofia. Descanso de um minuto e meio aqui também vai ser bem-vindo. Pelo fato de você estar com um volume mais alto de repetições, isso vai exigir mais o seu sistema cardiopulmonar. Então, é legal você dar um pouquinho mais de descanso para ele. Agora, a gente vai começar a mexer com a parte anterior do ombro. Eu vou pedir para você fazer um desenvolvimento com halteres. Você vai trabalhar de forma muito legal a parte anterior do ombro e a parte clavicular do peitoral. Ou seja, aquela parte superior. É um exercício que é prioritário para a parte anterior do ombro. Porém, ele também dá uma passadinha ali no peitoral, que é bem-vindo, né? Então, eu quero nesse momento que você faça esse exercício com o banco um pouco inclinado aqui, ó. Porque isso vai te trazer mais conforto. Olha lá, mas aí está quase um supino inclinado. Quase um dumbbell press inclinado. Lembra que eu disse que se você estivesse no 45 já trabalhava mais ombro do que o peito? A gente vai deixar aqui, velho. Você vai trabalhar ombro para cacete. Aqui eu quero de você três seriezinhas. Você vai chegar próximo da falha das duas primeiras e na própria falha na terceira. Fica ali oito a dez, doze repetições no máximo. Você já tem uma ideia da carga que você vai colocar. Um minutinho de descanso é o suficiente. Sentiu que está pouco? Um minuto e meio. E agora, eu vou passar para você um estímulo para a parte lateral do ombro. Por que eu estou falando que é só um estímulo? Porque é um exercício só. É interessante que você faça esse ombro, principalmente a parte lateral dele, com mais volume na semana, se você quiser desenvolver bem essa região. Você vai fazer elevação lateral na polia baixa unilateral. E o fato de fazer a polia baixa faz com que você tenha uma boa tensão na parte inicial do movimento, coisa que você não tem com peso livre. O fato de fazer unilateral traz toda uma ideia de consciência para desenvolver esse exercício. Aqui, você pode fazer três séries, como você pode fazer quatro, cinco, seis séries. O que vai determinar isso? O volume de treino que você tem na semana. Se você já tem outro dia que você treina ombro, aí faz só três. Lá, lá, não tenho. Eu vou fazer só esse aí com o peitoral. Então, você pode colocar até seis séries aqui, viu? Pensando que você vai repetir isso pelo menos mais uma vez na semana. Descanso entre séries. Você vai usar a mesma coisa que a gente fez lá no Scott. Vai fazer um braço, vai fazer o outro, vai descansar uns 30 segundos. Vai aumentando a carga, naturalmente vai diminuindo as repetições. E aqui, ó, tem uma ficha igual a essa, só que de tríceps e costas. Esses dois treinos super casam. Então, já pega essa ficha aqui também. Clica aí.